Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje vim mostrar pra vocês então lançamentos da Fenza, que vocês sabem que é uma marca que eu adoro. Postei pra vocês aqui aquele vídeo de se arrume comigo no dia que eu tava indo neste evento aqui do lançamento da coleção Realeza da Fenza. Então vou mostrar pra vocês todos os produtinhos no detalhe. Se segue lá no meu Instagram já viu mais desses produtos, mas como muitas meninas me pediram pra mostrar aqui no YouTube, resolvi fazer esse vídeo então pra vocês. Bom, vou começar mostrando a linha Realeza, a coleção Realeza, que é composta por 4 itens muito, muito maravilhosos, assim, chiques, embalagens refinadas, muito sofisticadas assim, ó, coisa de primeira mesmo. A coleção Realeza então, como eu falei pra vocês, é composta por 4 itens e são produtos de skincare, de cuidados com a pele, cuidados faciais que a gente ama. E com a qualidade de sempre da Fenza, com preço muito em conta, que vai caber no seu bolso e fazendo assim com que você não deixe de cuidar da sua pele, não deixe de dar aquele carinho especial pra sua pele por conta de preço. É super acessível e dá pra todo mundo cuidar da pele sem desculpa, tá? Vou começar mostrando aqui pra vocês o hidratante, né, que é a Geleia Real. Gente, é só amor por esse produto aqui, vocês nem podem imaginar. Olha essa embalagem, gente, mas é muito luxo, tem muita cara de produto importado. Essa Geleia Real, ela é um blend de hidratantes composto por açúcares vegetais extraídos da glucose do trigo e da beterraba, tá? Possui uma textura em gel com toque refrescante e sem deixar aquele toque melequento, pegajoso na pele, sabe? Olha essa embalagem, você abre assim e aqui vem, olha, a tampinha do produto e a Geleia é essa aqui, tá? Essa minha versão é a de morango, mas tem também a versão de abacaxi. Gente, isso aqui é uma coisa de louco na pele que vocês nem imaginam. Todos os produtos vêm assim em caixinhas, tá? É super pensado, super refinado mesmo. Esse aqui é o Serum Aqua Sensation. Gente, vocês já viram algum serum desse tamanho de embalagem aqui? Porque eu nunca vi, sem contar que essa embalagem é a coisa mais linda dessa vida, né? Ele é de pump, então quando você tira a tampinha aqui, ó, ele tem pump, ó. Ele tem essa texturinha aqui, ó. É bem suave, o cheirinho, a fragrância é bem suave. E ele é bem refrescantezinho, uma coisa bem leve, tem um toque muito gostoso na pele. E esse serum, ele tem a base aquosa, tá? Como vocês perceberam, ele é bem aquosinho, ele é bem levinho realmente. Refrescante e agradável. Textura que combate e previne o ressecamento da pele. Então ele vai atuar na hidratação da sua pele, fazendo com que a sua pele não fique ressecada. O Aqua Sensation auxilia na ativação do sistema de auto-hidratação da pele. Então ele faz com que sua pele vá se hidratando o tempo todo ali. Além de conferir, de proporcionar pra pele um toque macio, suave, ele deixa a pele super com o vício natural, bem bonito. Oferece proteção contra os agressores externos, tá? Esse produto, gente, eu recomendo demais. Na verdade eu tô apaixonada pela linha inteira, mas é porque eu amo o serum. Vocês sabem que eu tenho um apego por serum, então esse aqui, ó, ganhou muito, muito, muito meu coração. O próximo item da coleção realeza é o colagem skin cream, gente, que é um creme facial com colágeno. Olha essa beleza de embalagem, gente. Isso aqui não é cara de Clinique? Eu achei muito cara de Clinique, muito produto gringo real. Esse aqui também vem, tá? A tampinha, a capinha protetora. E esse colágeno em creme facial, ele tem ativos tecnológicos como ácido hialurônico, que colabora no controle da hidratação e no tônus da pele, além de ter propriedades hidratantes que promovem uma suavidade e maciez na aparência da pele. O colágeno hidrolisado, que também tá contido aqui nesse produto, ele é rico em aminoácidos essenciais para a manutenção do equilíbrio da pele. Esse produto é uma fonte rica de proteína colágênica, promovendo a resistência e firmeza da pele. Então esse produtinho aqui, ele vai ajudar na tonificação da pele, vai deixar a pele mais tonificada, mais firmezinha. Então é muito essencial você incluir esse produto na sua rotina. Além disso, ele também tem extrato glicólico de alecrim, que tem ação dermopurificante, tonificante, estimulante celular, antioxidante e protetor de tecidos e ativador da circulação periférica. Então ele vai tá ali, ó, ativando a circulação da sua pele, tonificando. Repara bem o tanto de benefício que esse produto vai trazer pra sua pele, gente. Por último, mas não menos importante, assim, mas não mesmo, temos aqui a manteiga demaquilante, que é a Cleasing Butter. Gente, esse produtinho aqui é um arraso, vocês nem imaginam. Então esse produtinho aqui, gente, ele tem o quê? Uma textura de manteiguinha mesmo e ele é emoliente, ele vai derretendo a sua maquiagem. O mais legal e surpreendente de tudo é que ele não deixa a pele oleosa. Segundo a marca, a manteiga demaquilante é composta por cera de arroz, rica em vitamina E, B1 e B2. A manteiga derreterá a maquiagem, facilitando a remoção e ao mesmo tempo deixa a sua pele hidratada sem deixar oleosa. Ó, a textura dela é essa aqui, ó. Ela é uma manteiguinha mesmo, ela vai derretendo conforme você vai manipulando ela. E assim, não vou falar muito desse produto porque eu já gravei um vídeo aqui pra vocês, testando, removendo a minha maquiagem e contando pra vocês a minha opinião, tudo que eu achei sobre esse produto. Mas como eu não aguento, né, ficar sem dar um spoiler, só vou falar uma coisa pra vocês. Você precisa ter esse produto na sua rotina pra te ajudar, te auxiliar a remover a maquiagem, sem ficar usando milhares de demaquilantes, enfim, pronto, não falo mais nada. Então, essa é a coleção realeza da Fenza, gente. Eu amei, eu fiquei muito impactada com todos esses produtos. Achei, assim, de um requinte, de um bom gosto, assim, incrível. A Fenza arrasou demais nesse lançamento em ter trazido esses produtos pra nós brasileiras consumidoras que queremos sim cuidar da nossa pele sem gastar muito. E vocês perceberam aí pela descrição dos produtos que são produtos que contêm ativos da nossa flora brasileira, como beterraba, arroz, alecrim, são propriedades que estão aqui no nosso país e que estão sendo valorizados pela Fenza, pela marca. Eu achei, assim, incrível toda a elaboração dessa linha, toda essa, sabe, como foi pensada, a forma como foi apresentada. Parabéns pra Fenza, que é uma marca que eu adoro, que eu tô sempre usando e sempre falando pra vocês, quem me acompanha aqui mais tempo sabe. E tô passando aqui pra te contar que esses produtos já estão disponíveis lá pelas lojas da região da 25 de março. Também estão disponíveis na loja Mais Vaidosa, que é a loja online que eu sempre recomendo pra vocês. Então, assim, amores, se você tá querendo dar um up aí na sua pele, dar uma atenção a mais, dar um cuidado a mais pra sua pele, eu indico muito, muito, muito que vocês, ó, conheçam essa linha, porque, ó, você vai ficar com pele de rainha mesmo, gente, porque a coleção realeza, assim, tá incrível demais. É isso, então, o vídeo de hoje. Eu queria vir apresentar pra vocês esses lançamentos da Fenza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo, que eu venho responder pra vocês. E me conta aí se você ficou curiosa, ficou interessada em algum desses itens, se você já quer incluir ele aí na sua rotina, tá bom? Se você é nova aqui no canal, não deixa de dar o seu like, isso é super importante, eu fico mega feliz. Não tá inscrita ainda no canal, mulher? Não perde mais tempo, se inscreve aqui embaixo, vem ajudar a bater os 50 mil, que estamos quase lá. Conto muito com a sua ajuda. E também, se você não me segue lá no meu Instagram, pra você não perder mais nada, porque lá eu sempre posto em primeira mão tudo, e a gente fica mais pertinho, vou deixar o meu arroba aqui embaixo pra você, tá bom?